E aí galera, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Clash Royale Menos de tudo, eu quero agradecer o Kevin, ele fez esse layout aqui pra mim, o Kevin Underline PT Muito obrigado Kevin, tamo junto, ficou lindo, ficou lindo, olha o celular rolando aqui do ladozinho, eu tô como apaixonado Galera, hoje é o vídeo, né, vocês já viram pelo título Oficialmente, Clash Royale pra mim, hoje, tem o preço de um AAA, né, o preço de um jogo AAA Porque eu fiz um investimento muito alto, é a última vez que eu vou gastar dinheiro com esse jogo, pelo menos esse mês É mais ou menos por mês, por mês a gente dá pra fazer um desse É muito caro mesmo, sério, eu acabei de gastar 20 dólares, mas a gente vai comprar um baú muito mágico A gente vai abrir ele até aqui na tela Ah, Pati, por que você vai abrir esse baú? Você é louco, gastar 20 dólares? Eu esperei exatamente esse momento, porque independente do que vier no baú, eu também já vou conseguir com os 2.000 ouro que vem nele com certeza Eu consigo comprar o exército de esqueleto que tá à venda por 2.000 ouro Então isso aqui vai deixar meu deck muito forte, tá? Essa área é muito dinheiro, eu tô, eu tô ainda besta que eu gastei, eu não tenho, tô me desividando por causa disso aqui Mas eu juro, é a última vez que eu vou comprar, pelo menos esse mês, é a última vez que eu vou comprar cash nesse jogo Bom, chega de... vamos comprar O barulho é lindo, o barulho é lindo 2.500, vai Ah, 2.200 de ouro, como eu falei, foi bom Filha da puta Esquerda gigante é mais ou menos Príncipe Mano, mano, é muita carta boa É muita carta boa, o valor é muito bom 230 cavaleiros, eu não queria isso Minha metradinha, eu tenho um deck muito forte Barra de goblins, pegou nível, bom Cabana dos bárbaros vai pegar nível pra cacete, bom também Até perdi o fone aqui Minha, minha, nossa Não, não Meu Deus Meu Deus, valeu, cada centavo desses 20 dólares Alegria que eu senti agora Não tem calor, velho, minha, nossa Minha, nossa Nossa, vou gastar uma grana agora pra evoluir É, não veio, não veio o exército de esqueletos, então Que alegria, jovens, que alegria, jovens Meu Deus Ó, com o que eu peguei de deck agora Na moral Com o que eu peguei de deck agora Eu chego pelo menos na arena 6 ou 7 Pelo menos Pelo menos, né, queridos Nossa, eu tô besta Tô besta Nossa Nossa, eu não quero nem estragar Não Nossa, eu tô até tonto Uh, foi a última vez que eu comprei Tá Esse vídeo aqui Tá curtíssimo Tá curtíssimo Tá muito curto Mesmo assim Mas é um vídeo que me custou 20 dólares Então eu espero que vocês tenham gostado Ó, Pati, vale a pena comprar? Eu acho que o ideal é que você chegue menos ou menos ali onde eu tô Na arena 3 ou 4 Vale muito a pena O baralho que eu vou montar agora vai realmente ficar muito forte, né Tipo, por exemplo, tudo vai começar quando eu colocar esse príncipe aqui O problema é que eu não sei nem aonde eu vou colocar o quê Nossa, bem difícil mesmo Mas, por exemplo, agora aqui, ó Isso aqui já é interessante fazer Porque esses bichinhos vão dar porrada pra cacete Né Mas sai Eita, mas foi todo o meu dinheiro Entre as melhorias que eu posso fazer A cabana de bárbaros talvez também seja uma boa, né Eu consigo melhorar bastante ela E os bárbaros vão começar aí em nível 5 Isso é bem interessante também É... Puta, bebê Dragão Bebê Dragão E o balão Eu tenho balão também Ó, eu tenho as caveirinhas, mano A gente pode fazer um deck de épicas Minha nossa Minha nossa, eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Esse esceletão aqui me disseram que ele é meio ruim Mas o balão é muito forte Mano, vale a pena Sério, a gente tem conteúdo pra esse jogo agora Vai embora aí Pode botar pelo menos um mês de conteúdo aí Bom Boas batalhas Um deck forte Para cacete aqui, ó Só vem o monstro Sobre clã O pessoal tá me perguntando bastante A gente vai fazer ainda Beleza? Eu tô com calma Eu não sei se eu entro no clã de algumas pessoas Pra ver como funciona antes É... Se eu vou criar o meu direto Não sei A gente vai conversando Por hoje Basta, né? Eu tô bem feliz Eu tô muito, muito, muito feliz mesmo Espero que tenham gostado Vamos numa lutinha Vamos numa lutinha basic aqui Vamos Ah, mano Só que o foda é que eu não pensei muito bem Como é que eu vou usar Eu tenho que montar esse deck antes Eu tenho que conhecer todas as peças Eu tenho que equilibrar a quantidade de mana É... Não dá, galera Pra jogar ainda não Ó, mas por exemplo Eu sei que eu posso colocar ele Aqui Já é uma parada que vai ficar legal Entendeu? Ahn... O exército Eu posso colocar Pô, o exército eu posso colocar no lugar dela Que ela, na real, é pra segurar a horda Junto com o bombinho ali Que tá bom É, eu realmente vou ter que pensar bastante Antes de usar Deixa eu ver o que mais eu tenho pra colocar Praticamente aqui é isso, né? O balão eu coloquei? Não, né? Não coloquei o balão O balão é pra derrubar castelo? Então o balão... Hum, o balão é pra derrubar castelo, hein? Hum Se o balão é pra derrubar castelo Posso colocar ele no lugar do... Do mini peca Né? Porque o pessoal falou Ah, você não vai usar mini peca por muito tempo Então dá pra colocar aqui Costo médio? Quatro Vamos jogar uma partidinha, vai Eu já ia encerrar Porcaria É que oficialmente eu tô meio mal de... Eu não treinei, né? Eu não testei o baralho A gente vai testar ele ao vivo Aqui, foda-se Depois eu vou fazer com mais calma, tá? Mas só pra não deixar vocês também tão... Ó, o cavaleiro tá aqui É só ele dar uma brecha Ele vai dar uma brecha Eu conheço Conhece o seu estilo, amiguinho? Você vai vacilar Tá, ele tá com 10 man... Opa! Pera Vai, esqueletos Esqueletos vão matar ele rápido ali, ó E eu coloco o meu príncipe ali, ó Meu príncipe vai dar dano pra cacete ali, ó Vai piorar ainda, ó Manda um balão Foda-se Ai, bosta Ele botou o exército Mas eles não vão pegar o meu balão Ah, eles pegam o balão Eu não sabia Porcaria Não deu Tá, ok Não deu muito certo Ai, ele não atira nesses bichos Eu esqueci Bom, beleza A torre distraiu ali Ok, a gente começou muito bem essa partida Graças ao príncipe Deixa eu juntar recurso um pouco Apesar que não, ó Vamos testar o nosso barril também Que ele subiu de nível Ele vai se desesperar Hum, bosta Opa, bosta não Aqui, exército também Olha aí, rapaz Dragãozinho show Ai, tem arqueiro Eu não adianto com esse dragão agora Fuck Vacilei Errei, errei Tá até de errada Acontece Meu príncipe Vai direto no castelo Dá dano pra cacete Ih, o mini PK me pegou não Mas eu consegui chegar Vai, vai no castelo Isso, garoto Muito bom Beleza Dano pra cacete Preciso me defender A situação não tá fácil pra mim Fuck Ele vai derrubar rapidinho O meu castelo Se ele não tiver arqueiro Ele não derruba o meu balão Ai, bosta Pus o balão muito cedo Esqueci que ele tinha que Tancar dela Não, mas chegou Chegou Boa Tá tranquilo Vai, esqueletos Boa Eles não me pegam Porque eles não atiram no ar O dragão é bom por causa disso Cavaleiro Príncipe Vai, príncipe Não, filha da puta Ataco errado, velho Que bom Fuck Goblins Olha isso, mano A gente vai muito longe Na moral Na moral Na moral A gente vai muito longe, queridos Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha Seu favorito Compartilha Fala Olha como Patifa Agora ficou mitoso No Clash Royale É, moleque É, né, isso que tá Um beijo na bonita de vocês Nada que a direita Dei pela de onde tá Foi caro Mas valeu a pena Nós vamos até a próxima Valeu